Neste sábado, o Basquete do Mengão volta à quadra para mais um desafio do NBB. Flamengo e Caxias do Sul. A partir de 20h para as 3h da tarde, a FlaTV entra no ar com muito conteúdo sobre o nosso Flabasquete. A transmissão é ao vivo e com imagem. Você já sabe, se o orgulho da nação está em quadra, a FlaTV é mais Flamengo para você. E como é que chamou a atenção do Flamengo? Como é que entrou o Flamengo na tua equipe? Eu acho que enquanto tu joga o Flamengo, uma equipe gigante, já vem me monitorando, não só eu, mas como muitos atletas que eles fazem, monitoram aí e tal. Mas tu veio, ganhou a Champions e na hora do Mundial, tu foi embora. Eu não acreditei. Mas aí, pô... O que aconteceu, cara? Então, é que os motivos aí familiares que aconteceu e tal. Porque, pô, não é normal, né? Você fala assim, pô, o cara ganhou tudo. Ganhou tudo, agora vai lá buscar. A hora do Flamengo que é o Mundial. O cara vai embora. O cara vai embora. Pô, eu queria muito jogar, só que aí ia acontecer algumas coisas que, pô... Na vida. Coisa que todo mundo acontece. A gente é máquina, né? Lógico. A gente é atleta, você não manda. Tá certo. Aham. Sim. Mas por isso que tu voltou agora. Aí depois eu tive a proposta aí do Flamengo, não percebi duas vezes. De novo, hein? É. Queremos você. Claro. Aí falando, agora eu vou ganhar essa Champions de novo e vou ganhar o Mundial. Se Deus quiser, se Deus quiser. Vai sempre. Se Deus quiser, então. Eu pensei duas vezes, pô. Pô, mas é que tem o Olivinha. O Olivinha é perturba. O Olivinha é agulha. Sai daí, dinossauro. Cala a boca, cara. Pô, o Olivinha é p***. Ele falou, volta, p***. E aí, toma a minha. E aí, me chamamos de cara. E aí, que ele é Lúdia? Vai voltar ou não? Pô, Olivinha. Não sei, mas tava sempre. Ele falou, não sei. Ele me deu, meteu um dano. Tá valorizado. Eu já sei. Falei, sabe do que, Olivinha? Sabe de nada não, pô. Vai treinar. Tô brincando. Treinar que eu não vou te carregar não, p***. Ele é olhudo. Ele quer outro Mundial. Ele já é Bill e ele quer o Tri. Ele é p***. E a resenha com a gente ali, o Olivinha, p***. 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 Você vai comentar. Um cara sensacional. Um cara que... O time de vocês é maravilhoso. Não soube por todo mundo. A gente com o Olivinha se deu bem pra caramba aí. Já conhecia mais. A gente sempre fortaleceu mais a nossa amizade aí. Um cara sensacional. Aí, ó. Agora, com torcida. Já sentiu a pressão da torcida no ginásio ali? No ginásio. Tem uma torcida mais maneira que é? Obrigado, ó. Top. Não é assim, né? Hoje, né? Graças às redes sociais, você consegue se aproximar um pouco mais da galera. P***. Comércio direto. Um monte de gente aí. Tá bom. Os caras te amam, irmão. E o pessoal é... Porque você é raçudo, irmão. O cara que vem aqui e veste essa camisa com raça, sem treme. Pivô é porrada ali. O garrapão para o p***. Porrada, porrada. A gente fica ali na porrada. Que alegria, irmão. Que alegria você tá de volta. A missão agora é... É tudo. NBB, Champions e Mundial. Exatamente. O time aí, time novo, né? O time tá bem. Tá bem treinado. Tá bem direcionado. Então... A gente tá muito bem no NBB. A gente tem agora jogando NBB. Tem a Champions. Tem o Super 8. Então o objetivo é... É chegar nas sinais aí. Se Deus quiser levantar o caneco. Tchau. Tchau.